Deus está comigo Ele me buscou Enfrentando dores Tudo suportou Deixou Ele o trono Para em meu lugar Morrer como Cristo E vida dará Todo aquele que buscar Sendo rico Para todo o que invocar Esse amor Tão grandioso Me constrange a declarar Hoje tens Junto a ti Meu coração Hoje tens Junto a ti Meu coração Deus está comigo Ele veio a mim A todas as barreiras Cristo pôs um fim Ele veio a mim 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 E aí